Olá, estamos de volta para trazer a você a nossa lição de número 5, que tem como título A Centralidade de Cristo, Solos Cristos. Este foi um ensino basilar dos reformadores. O Lutero e seus companheiros, eles entendiam que Jesus é o centro, que a Bíblia é um livro cristocêntrico, que Jesus é a figura principal das Escrituras Sagradas. Se você tirar o Cristo das Escrituras, você vai ficar com um livro comum como os demais. Mas Jesus é o diferencial, Jesus é a essência da antiga e da nova aliança. Jesus em si, ele resume toda a importância, todo o valor das Escrituras Sagradas. Porém, na época de Lutero, o entendimento era outro. Depois de Constantino, lá no século III, com a paganização da Igreja, alguns ensinos foram inseridos. Por exemplo, a Maria foi dada uma posição que não encontra respaldo, que não encontra apoio nas Escrituras Sagradas. A comediação de Maria na redenção da humanidade. Havia, na Igreja Romana, alguns ensinamentos principais a respeito de Maria. Por exemplo, a sua divindade, a sua maternidade divina, a sua conceição imaculada e a sua assunção a Deus. Logicamente que não são ensinos apoiados na Bíblia, são ensinos apoiados no raciocínio humano, apoiados nas culturas pagãs, apoiados no seguinte silogismo. O raciocínio era esse. Ora, Maria era a mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Logo, Maria é a mãe de Deus. Nós afirmamos, em consonância à argumentação dos reformadores, que esse raciocínio está totalmente errado. A Bíblia não apoia, por exemplo, a maternidade divina. A Bíblia não ensina que Maria é comediadora na obra da redenção, na obra da salvação da humanidade. Basicamente por dois motivos. Primeiro, humanos só podem gerar humanos. Alguém da natureza humana não pode gerar um outro ser que não seja um ser absolutamente humano. Nós entendemos pelas escrituras que Jesus compartilhava de duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. E nós encontramos nos tratados teológicos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Logo, considerando esse raciocínio que humanos geram humanos, nós entendemos que Maria gerou o Cristo humano. Maria foi a mulher encontrada por Deus para que gerasse o Filho de Deus. E nessa geração do Filho de Deus, ela atribuiria a Ele os genes da natureza humana. Mas, como ser divino, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus compartilha como Deus de todos os atributos divinos e Ele é igual ao Pai em poder, em glória, em majestade. Mas, sendo um ser humano, nascido de mulher, Ele compartilhava de todos os atributos da humanidade, portanto, poderia ser tentado e poderia, inclusive, pecar. Porém, não o fez. E este é o grande mérito de Cristo. Que, sendo tentado às últimas consequências, Ele não pecou e se tornou o nosso sacerdote supremo. Então, esse é o primeiro raciocínio para combater a teoria da maternidade divina. Isto é, humanos geram humanos. Segundo, a divindade é um atributo imanente, único e exclusivo da Trindade Santa. Então, a divindade com a qual Cristo foi revestido é uma divindade que veio da Trindade. O Pai, a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Essas três pessoas são iguais em poder, em glória e em majestade. Portanto, o ensino da maternidade divina, ela não faz qualquer sentido do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Esse ensino trata-se de um ensino equivocado e errôneo. Além da questão da maternidade divina, existe a doutrina da intercessão dos santos. Então, os santos também operam uma comediação juntamente com o Cristo. Isto é, pessoas que foram canonizadas, pessoas que, segundo a opinião dos homens, viveram uma vida reta, uma vida santa aqui na Terra, agora, depois de mortos, se constituem em intercessores entre Deus e os seres vivos aqui na Terra. Então, este também é um ensinamento que não encontra qualquer apoio, qualquer respaldo nas Escrituras Sagradas. Calvino, nas Institutas Cristãs, combateu de uma maneira veemente o ensino a respeito da intercessão dos santos. Ele disse que aos fiéis não cabe a função mediatorial. A função mediatorial cabe unicamente ao Cristo. Como está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aliás, primeira epístola de Paulo, a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só Deus e um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Isso significa que a inocência, a pureza, a santidade de qualquer personagem humano não o qualifica para ser um intercessor entre Deus e os homens. Todos aqueles que partiram desta vida para outra se igualam na mesma condição. A intercessão é uma obra restrita apenas ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Eterno, ao Filho de Deus. Esses ensinamentos foram duramente combatidos por Lutero e os reformadores. Por exemplo, o sacramento das penitências. Então, a igreja romanista ensinava que Deus atribuiu à instituição humana, à instituição e igreja, o poder de perdoar pecados. Porque esta igreja está aqui na terra em sucessão aos apóstolos. Logicamente, que este é um ensino errado. Deus não atribuiu a ninguém e a nenhuma instituição humana o poder de perdoar pecados. Somente Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados. Por exemplo, o apóstolo João, na primeira epístola, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, diz, Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados da humanidade inteira. Por isso, Lutero disse, somente o Cristo, somente o Cristo, somente o Cristo. Não há um outro nome dado debaixo da terra, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Unicamente Ele. E não existe nenhum outro mediador. Não existe nem mesmo comediação. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo o homem. Aqui na terra, Jesus Cristo exerceu um papel tríplice. Profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus é a única pessoa que se constitui na revelação do próprio Pai. Por exemplo, Jesus estava conversando com seus seguidores, falando a respeito do caminho ao Pai. E Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos bastará. Então, Jesus disse, Felipe, estou com vocês há tanto tempo e não tendes me conhecido? Aquele que vê a mim vê também o Pai. Então, como profeta, Jesus é o único revelador do Pai. Jesus é a única referência. Jesus é o único caminho, a única verdade. Jesus é a única vida. Portanto, ele se constitui no nosso maior, grande, único e singular profeta. Mas ele também, o nosso sacerdote eterno. Como sacerdote, ele ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados. E como sacerdote, hoje ele intercede ao Pai em nosso benefício. Portanto, ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Como rei, o domínio de Cristo é um domínio eterno. Jesus é o único rei e soberano na terra. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E a igreja de Cristo na terra, a igreja reformada, precisa estar atenta. Precisa ser advertida quanto à importância de Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Não há um outro ser na criação que possa ser colocado lado a lado ao Cristo. Então, nós podemos dizer, somente o Cristo, somente o Cristo, somente o Cristo. Não existem sacrifícios que possam superar a mediação de Cristo. Não há nenhuma atividade eclesiástica que possa substituir o Cristo. Jesus é o único caminho, verdade e vida. E, portanto, nós reafirmamos aqui a importância de Cristo. O sacrifício do Senhor no Calvário é imprescindível. Ele é único. Ele se isola acima de qualquer outra atividade humana. E, assim, o Filho de Deus deve ser entronizado no nosso coração como pessoa mais importante. E nós podemos dizer, como os reformadores, somente o Cristo. Jesus, sozinho, Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, nos substituiu ali. E agora Ele se coloca como nosso intercessor junto ao Pai. Estamos encerrando a nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida. Queremos contar com você para a continuidade desse trabalho. Até lá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto